Com as longas reformas dos espaços públicos de leituras de Santos, como a Gibbeteca Marcel Rodrigues Paz e a Biblioteca Mário Faria, o Sesc surge como uma alternativa aos leitores santistas. A inauguração que ocorre nesta sexta-feira, dia 20 de março, a partir das 7 horas, vai contar com a presença do poeta Sérgio Vaz, dentro do Sarau da Cuperifa. A expectativa é bem grande, o convite é estendido não apenas para o credenciado, mas para o público em geral, porque a biblioteca vai oferecer o empréstimo domiciliar para o público interessado. Então, a expectativa é que esse espaço seja bem utilizado, acessado, que é o que a gente deseja mesmo, é democratizar o livro, a literatura. A expectativa agora, para esse início, é que as pessoas se acheguem, conheçam o espaço, os livros, e que venham indicando, aqui a gente trabalha com publicações Sesc, literatura brasileira, estrangeira, infantil, juvenil. A biblioteca contará com um acervo inicial de 1.700 títulos e será aberta a todo o público. A biblioteca contará com um acervo inicial de 1.700 títulos e será aberta a todo o público.